Boa noite Choram as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantigas de amores Muito boa noite senhoras, senhoras Fadinho serrano és tão a meu gosto Fadinho catita, sempre bem disposto Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo Fazer bons amigos é o teu segredo É o teu segredo, sorrir ao desgosto Fadinho serrano, sempre bem disposto Fiar sem mulheres é crer no diabo São todas iguais, ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Moço que namora, se vai em cantigas É certo que chora, é certo que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens é crer no diabo É certo que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens é o nosso fado É certo que chora As janelas avarandadas Morar aqui algum doutor Ai eu venho me aconselhar Ai eu venho me aconselhar Ai ando mal com o meu amor Ai ando mal com o meu amor São caracóis, são caracolitos São espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são espanholitos São espanhóis, são caracolitos São os caracóis São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são espanholitos São espanhóis, são caracolitos São os caracóis Ai um dia fui a Espanha Ai um dia fui a Espanha Comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis Tocinho assado no espeto, tocinho assado no espeto No molho dos caracóis, no molho dos caracóis São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis São caracóis, são caracolitos São espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são espanholitos São espanhóis, são caracolitos São os caracóis Não namoras os franceses, menina Lisboa Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa Vê-te bem no espelho desse honrado velho Que o seu belo exemplo atrai Vai, segue o seu leal conselho Não des desgostos ao teu pai Lisboa